Eu só sei dizer, eu quero te amar Azul é teu manto, branco é teu pé Mãezinha, eu quero te ver lá do céu Mãezinha, eu quero te ver lá do céu Mãezinha do céu, mãe do puro amor Jesus é teu filho, eu também o sou Azul é teu manto, branco é teu pé Mãezinha, eu quero te ver lá do céu Mãezinha, eu quero te ver lá do céu Mãezinha do céu, eu não sei pesar Eu só sei dizer, eu quero te amar Azul é teu manto, branco é teu pé Mãezinha, eu quero te ver lá do céu 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.